Eu sou o boiomba, eu sou o boiomba. O nosso povo gana! Sou partilhista, sou a raiz e o coração de uma nação. Eu sou o boiomba, eu sou o boiomba. O nosso povo se emociona! Sou patins, sou a raiz e o coração de uma nação. Eu sou o boiomba. Nosso visto é querido, amazonês. Cantico a Band. Se tu é apaixonado, tem a casa do Brasil Pois assim nunca se viu É uma leste que fica a manjeira Tem cheiro de beira de luz Tem herança do Nordeste Puma, meu boi, cabra da peste Tem jeitado de quilombo Tem poeira levantando Tem um par de tangores finais Sou a própria perícia A própria miscigenação Eu sou batucada A coesia de um amor se transforma em um som Que vem da alma Sou pai Francisco Sou cantirida, sou paço garantido A garantia que esse amor é infinito E faz o mundo inteiro amazônico O refrão é fácil Cante com a bande Agora, 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 agora Eu sou doibumbo Eu sou doibumbo E tem número dois Eu sou doibumbo Eu sou doibumbo Eu sou doibumbo Sou parentes Sou a raiz E o coração de uma nação É o boi garantido O boi vermelho Na Arena do Pumbódrom O boi garantido Que traz para a arena Os participantes do Festival das Tribos Que vieram de Belém do Pará Da terra de Sebastião Especialmente para se apresentar No boi vermelho, não é, Chico? É isso mesmo A gente está trazendo aí Lá de Juruti Um grande contingente São 160 integrantes Da tribo Muirapenimba Que abre este ano Um projeto Em parceria com o Boi Garantido Para preencher a Arena do Pumbódrom Da mesma forma Que o Garantido irá preencher Agora no mês de Juro O tribódromo lá em Juruti É uma parceria de intercâmbio Que foi realmente travada Entre um grupo e outro Vamos para a celebração tribal Ao tempo da colonização Quando o branco invasor Equivocadamente Chamou de Inferno Verde Uma coisa que eu quero chamar a atenção Do espectador É que o Garantido Ele resolveu abrir o espetáculo dele Já com as tribos em cena Então, sim Agora nós vimos uma evolução em círculo Agora as tribos se alinharam E vão dançar As necessidades Dos povos que ali viviam Povos que viviam luz Apenas com suas pinturas Corporais Onde tinham Como adorno E esplendor A própria natureza Senhoras e senhores A partir de agora O Boi Garantido Apresenta A celebração tribal Maracanandé O coração da terra Onde concorrerão Os itens Os itens Número 13 Tribos indígenas E número 20 Coreografia A partir de agora O espetáculo tribal Vai começar Você vê que a toada Muda de ritmo Agora O bombódromo Se transforma Em uma grande Tribo indígena Tem a participação Da coreografia Dos integrantes De Juruti No Pará Onde acontece O Festribal Que é um festival De tribos Lá existe até Um tribódromo Pulsão